No Tag de Volta e Gurizada, vamos para mais um vídeo, vamos falar do novo reforço do Grêmio, isso mesmo. O Grêmio ontem não anunciou oficialmente, mas já foi confirmado por alguns jornalistas, duas saídas e uma chegada no Tricolor. E a gente vai conversar sobre este jogador que está chegando, beleza? Antes eu quero lembrar para vocês da PagBet, que com eles vocês conseguem ganhar muito dinheiro. Primeiro, é uma casa de apostas brasileira, onde vocês conseguem começar depositando e apostando com um real. O primeiro link no comentário fixado, tu consegue entrar, te cadastrar e depositar no Pix. E também recebe no Pix, tá? É super rápido. Tanto para pagar, como também para receber seus ganhos. Lembrando, tem Grêmio amanhã, tem Mundial hoje, Real Madrid, dá para ganhar dinheiro. Tu não quer perder essa chance, vai lá na PagBet, que lá é assim, acertou. Tá pago, tá, Grisada? Tá pago no Pix. Entra na hora, na tua conta. Beleza? Grisadinha, vamos lá então. Vamos falar sobre esse novo reforço do Tricolor, que é ele, Vina. O Vina é o reforço que está chegando ao Grêmio. O Vina, que a gente já tinha conversado, que o Grêmio entrou em contato, na verdade, entraram em contato com o Grêmio, né? O Ceará tinha oferecido o jogador, que joga como meia, joga como atacante, joga pelos lados, joga de falso 9. É um jogador muito versátil, que pode ser bem utilizado pelo Renato aí, nesse time do Tricolor. O Grêmio, né, está no mercado, até o Kalef e o Antônio Brum falaram que o Grêmio iria contratar mais jogadores se tivessem saídas. E o Grêmio, como está liberando o jogador, vai começar a trazer jogador novo. E o Vina é um deles, o Vina é o novo reforço do Grêmio, tá, gurizada? O Vina aí está vindo para o Tricolor numa moeda de troca, basicamente numa moeda de troca, né? Porque o Pedro Lucas vai ir lá para o Ceará e o Vina vai vir para o Grêmio. O próprio Renato Portaluppi pediu o Vina para o Grêmio, tá? A direção, então, atendeu a esse pedido, fez uma aproximação ao Ceará e está próximo aí de concluir o acordo. A questão salarial, burocrática ali já foi acertada. Falta exames, falta assinatura, aquela coisa toda que a gente sabe de como é que é uma negociação, né? O Grêmio busca aí reforços para o setor ofensivo. Como eu já falei com o Antônio Brum, eles já têm em mente que precisam de um centroavante. Porque o Diego Souza daqui a pouco se aposenta e hoje só temos dois centroavantes de fato no elenco. Soares e Diego Souza. O Vina também faz a função, mas não é o centroavante Nato. Mas também faz a função e pode servir aí como um quebra-galho. O Grêmio cedeu o Pedro Lucas de 20 anos por empréstimo para o Ceará como parte do acordo. As negociações, porém, são independentes. Não é tipo assim, vai o Pedro Lucas e vem o Vina e é o mesmo negócio, está tudo no mesmo contrato. Não. Estão fazendo um contrato com o Pedro Lucas separado de empréstimo do Meia e vão fazer um contrato separado com o Vina. O Vina, que já é um sonho antigo do Grêmio, sempre está sendo aí cogitado ele no tricolor. Inclusive, ele não jogou ontem no clássico contra o Fortaleza. O acordo, então, está próximo de ser concluído. A expectativa para o desfecho de fato e o anúncio nos próximos dias, tá, galera? O que está por trás, né? O que acontece nos bastidores aí sobre o Vina no Grêmio? O Grêmio passa pelo processo aí também de reformulação, tá? Foram mais de dez contratações. E a chegada do Vina, de fato, é aí o motivo de uma dificuldade que está acontecendo para contratar o Michael, que estava sendo um jogador cogitado, né? Que poderia ser, de fato, aí o nosso reforço para jogar pelos lados. Infelizmente, acreditamos aí que o Michael não vai conseguir ser liberado tão cedo. E por isso o Grêmio se movimentou. Liberou o Guilherme, liberou o Campas e agora chega o Vina. O Guerra falou o seguinte, o Vina é um jogador que analisamos há muito tempo. O histórico dele pesa a favor, pela qualidade técnica, pelo estilo de jogo. E eu vejo nele uma característica bastante interessante para o Grêmio. Ficaria muito feliz se conseguirmos trazer. Então, está muito encaminhado aí o Vina, novo reforço do Tricolor. E cruzada hoje, temos Papo Copieiro às oito e meia com o gremista e historiador, o maior colecionador de Grêmio. O maior... Ai, minha garganta. O maior colecionador de Grêmio de todo o mundo. Então, confiram hoje às oito e meia, a gente vai conversar bastante com ele. E vai ser ao vivo, né? Oito e meia da noite, esperamos vocês lá. Tamo junto? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Comenta aí o que vocês acham da vinda do Vina. Tamo junto? Valeu, abraço, falou e fui, gurizada! É nóis! Espero vocês às oito e meia no Papo Copieiro, hein? Fui!